É o seguinte, duas curiosidades dessa Copa do Mundo, uma imagem acabou viralizando nas redes sociais do Cristiano Ronaldo durante a vitória de Portugal ontem, 3x2 sobre Gana, no 974, jogo que eu acompanhei, comentei aqui na Band News FM, não vi esse lance, mas depois eu vi nas redes sociais. O Cristiano Ronaldo pegando algo do calção, algo, ele enfia a mão ali no calção, na parte da frente do calção, você pode imaginar, e ele coloca na boca e sai mastigando. Não sei se vocês já viram a resposta. É realizando o sonho de muita gente, né? Desculpe. Não sei se vocês viram alguém arrisca saber dizer o que... Desculpe, Cristiano. Bom, o Megali já deu o palpite dele. É. Será que é o CR... Muita gente, né, Megali? Tá bom. CR 27 é isso? Ah, não, vem, não. CR 17. CR 17. Meu Deus. Gente, não descamba. Vai, volta. Vamos lá, a calça dele, afinal. Portugal foi obrigado a soltar uma nota oficial pra dizer o que que aconteceu, o que que o Cristiano Ronaldo enfiou na boca, depois de tirar do calção. Não, era um chiclete, minha gente. Só isso. Era uma goma de mascara. Era um chiclete. E ele disse que ele tem essa mania de usar. Mas, independentemente da justificativa, não é legal, né? Ué. Poxa. É, porque... Porque ele não tirou papelzinho, né? Depende, é um chiclete de bola. Continuo, vai lá. Destaque de hoje. Destaque pra hoje na Copa do Mundo. Olá, eu tô indo agora pra comentar a Holanda e Equador. Já, já chego pra comentar essa partida entre a Holanda e a Equador. Vocês estavam falando um pouquinho do panorama. Se a Holanda vencer o Equador e se mantivesse resultado aí de empate entre Catar e Senegal, ou Senegal, ganhar a Holanda é a primeira seleção classificada. Pra as oitavas de final da Copa do Mundo, FIFA 2000 e 22. E na Holanda também houve uma cena inusitada, bem diferente dessa do Cristiano Ronaldo. O técnico Luiz Vangal estava dando a entrevista coletiva ontem e um jornalista de Senegal pediu a palavra. Ele foi um dos dois únicos jornalistas internacionais que tiveram a chance de fazer uma pergunta. Ele falou assim, eu não quero fazer pergunta nenhuma. Quero dizer que eu sou um fã do trabalho do técnico Luiz Vangal e que eu o acompanho desde os três anos de idade. É uma emoção muito grande eu estar aqui, frente a frente contigo. E o Vangal ficou todo desconcertado, ficou emocionado e disse, olha, não tenho muito o que dizer. Só digo que é muito bom ouvir isso, não é sempre que a gente ouve isso. E eu vou te dar um grande abraço. E aí parou a coletiva no meio, o Vangal saiu e deu um grande abraço ali no jornalista senegalês. Mais uma cena típica de Copa do Mundo que aconteceu aqui no Catar. Copa do Mundo é um negócio muito legal, né? E futebol é muito mais que futebol. Esse tipo de... Olha quantos destaques extra-campo a gente tem, né? A gente tem esse do Vangal, a gente tem a torcida, o time da Alemanha tapando a boca, a gente tem a ministra do interior da Alemanha usando a bandeira do arco-íris. Ontem eu filmei e tá nas redes sociais, tá no Instagram da Band News, um violinista tocando I Will Survive numa estação de metrô aqui de Doha. Então, óbvio, a provocação, a maneira dele de se manifestar sobre as coisas que acontecem neste país. Então, especialmente nessa Copa, tem muita coisa extra-campo bacana pra gente destacar. Está conosco também, Bruno Camarão. Camarão, bom dia pra você. Já te chamei duas vezes, cara. Eu acho que eu tava tanto afim de conversar com o Camarão que eu acabo... Ah, não, não, não brinca. Nem vem. Agora o Camarão tá conosco, sim. Bom dia, Camarão. Meu equipamento deu problema, eu tô voltando pro IBC pra trocar. Isso, meu microfone não tá funcionando. Fala com o Coutinho. Cara, essas imitações são perfeitas, né? Fala com o Coutinho, meu colega. Essas imitações são... É o Bruno Camarão prateado, né? Tava prateado. Fred Mertor e prateado. Ô, Fábio, vamos falar desse grupo. Catar e Senegal, Holanda e Equador. A Holanda vai passar fácil pra próxima fase. Eu acho que sim, eu acho que sim. A Holanda vai passar fácil. O Coutinho trabalhou no primeiro jogo, Holanda e Senegal, né? Teve a oportunidade de acompanhar. Você também, né, Miguel? Você teve nesse jogo, né? Eu tive isso, mas não trabalhando. Sim, mas teve lá acompanhando o jogo, Holanda e Senegal. Olha que chaveamento maneiro da Holanda, além de tudo. Passando em primeiro lugar, vai pegar o segundo lugar do grupo de Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Gales. E vai passar, né? A Holanda não tem brilho. Não é um time brilhante, mas é um time bem acertadinho, né? Aliás, características dos times do Bangal. Ele acerta bem os times, mesmo sem ser brilhante, consegue montar ali times compactados. Não perde no comando da Holanda. O Coutinho sabe de cabeça aí, há quantos jogos oficiais o Bangal não perde no comando da Holanda. Então é um time pra se ficar de olho. Se não pra ser campeão, mas pra dar muito trabalho nas fases mais avançadas. É, mas não é aquela Holanda vistosa, né, Coutinho? Não é a Holanda do Gullit, não é a Holanda do Cruyff, não é nem a Holanda do Robben. É uma Holanda muito mais preocupada em destruir do que em construir, não é não? Coutinho entrou no túnel. Ah não, tá aqui, tá aqui. Coutinho, começa de novo. Tá me ouvindo? Agora sim. Vamos lá. Desde 88, quando a Holanda foi campeã da Eurocopa, aliás, o único título da história da seleção da Holanda, quando eu comecei a ter simpatia por essa seleção, é disparada a seleção com menos talento da Holanda. Disparada, disparada. Mas é uma seleção muito bem treinada pelo Bangal. O Fábio lembrou, né? O Bangal tá invicto há 16 jogos com a Holanda. Se eu não me engano, são 12 vitórias e 3 empates. Não é que empatou um monte, igual o Equador, que também tá invicto, mas é mais empate do que vitória. O Bangal, em jogos internacionais, ele tem um retrospecto, assim, absurdo. Ele conhece muito a Holanda. E ele sabe das dificuldades e da restrição técnica do time da Holanda. E armou um time chato. Você viu o jogo contra a Senegal. É um time chato. Um time que não tem brilho, às vezes parece que não quer nada com nada, mas não dá quase que oportunidade nenhuma pro adversário. Foi assim que a Holanda ganhou de Senegal na estreia. Foi assim que, recentemente, a Holanda meteu 4x1 na Bélgica pela Nations League. Depois ganhou de 1x0 da Bélgica de novo. Eliminou a Bélgica da Nations League. Então, é um time chato. É um time pra ficar de olho. E que, pela tabela que tem pela frente, tem tudo pra chegar, realmente, nas quartas de final. E aí deve enfrentar... Seria a Argentina, né? Mas vai saber agora se a Argentina vai classificar em primeiro lugar da chave dela depois da derrota na estreia.